Salve, salve minha nação Mortal Kombat, estamos começando mais um videozão daqueles bem supimpa sobre a cobertura completa de Mortal Kombat 1 próximo ao jogo ser lançado. O meu coração já está todo aquecido para receber essa nova era, eu não sei nem se eu estou vivendo ou só esperando o dia 14 para poder jogar o Mortal Kombat 1, isso dia 14 para quem fizer a pré-compra da versão premium, para todo mundo que fizer a compra da versão normal é dia 19, mas está perto de qualquer jeito. E o assunto desse vídeo hoje tem a ver com a voz misteriosa que foi revelada para a gente no trailer dos Lin Kuei, desde que saiu esse trailer bendito, que a gente fez aqui a análise bem completa no canal, você pode ver aí tudo que você não viu no trailer, está aí no canal. Tem uma voz misteriosa que até o momento ninguém sabe ou não sabia de quem era essa voz, né? Só que aí surgiu algumas coisas nas interwebs agora, inclusive eu fui marcado lá e agradeço demais, onde pode ter sido resolvido essa questão? Pode ter sido descoberto de quem é a voz misteriosa desse trailer, inclusive se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa o like aí para mostrar que você ama Mortal Kombat, para mostrar que você também está hypado para Mortal Kombat 1. Certo, bom, quando eu ouvi a voz misteriosa desse trailer, eu imaginei que fosse algumas pessoas, talvez o Reiko, talvez o Naga, talvez o Ermac, muitas pessoas poderiam ser a voz misteriosa desse trailer, mas agora eu confesso que eu fui pego de surpresa, né? Bom, uma coisa que a gente sabe é que o General Reiko, né? Ele foi revelado naquele trailer da Comic Con e não apareceu mais. Na verdade ele aparece no trailer mais recente, né? Onde foi revelado o General Shao e ele aparece no fundo ali e aparentemente acabou de perder uma luta para o Raiden. Então assim, o Reiko, ele está na história, não há dúvidas que o Reiko está na história, só não foi revelado ainda como um personagem jogável, acredito que nos próximos dias ou a qualquer momento isso vai acontecer, tá? Acredito na revelação do Reiko e também na revelação da Nitara, só o último personagem, né? O 24º personagem que a gente não tem ainda ideia de quem seja. Inclusive eu quero saber quem você acha que é o último personagem que vai ser revelado no roster. Comenta aqui que eu estou de olho em todos os comentários, hein? Vou pegar aqui o apanhado dos melhores comentários, quem é e porquê. E aí de repente eu faço até um vídeo com os chutes da galera para ver quem acertou. Comenta aí que é supimpa. Bom, o Reiko, ele vai aparecer, ele foi mostrado para a gente aí no trailer da Comic Con, que na verdade é um trailer reservado, né? Nem todo mundo teve acesso ao trailer da Comic Con, né? Mas a gente viu. E aí é o seguinte, eu fiquei acreditando que poderia ser o General Reiko, porque no momento que a voz aparece, o Sub-Zero mata um soldado do exército. Então de repente, quem estava ali com o soldado poderia ser o general desse exército, né? Ou seja, de repente, o Reiko, né? Poderia ter sido também o General Shao. Mas quando a gente viu a revelação da voz do General Shao, não tem nada a ver com a voz do trailer, então também não. Eu cheguei a achar que a voz misteriosa desse trailer poderia ser o Geras. Fiz uma comparação até em live, mas definitivamente não é o Geras. E agora é o seguinte, pode ser que a gente tenha chegado finalmente na solução de que é o Quan Chi, cara. Exatamente nesse momento aí, ó. Ele fala, ah, os Lin Kuei, estávamos esperando por vocês. Pode ser o Quan Chi. Isso por quê, né? Primeiro que o Quan Chi vai estar na história. A gente vê aqui, ó, na época que saiu o trailer do Reptile, eu fiz essa postagem aqui mostrando o Quan Chi disfarçado. Inclusive, se você não me segue no Twitter, não me segue no X ainda, ó, MaxVianaYT, me segue aí. Eu posto muita coisa lá, eu troco ideia com todo mundo, então me segue lá no X ou no Twitter, né? Tanto faz. Que é muito supimpa. Aqui, ó, é um frame do trailer, onde a gente vê o Quan Chi disfarçado. E como é que a gente vê que é realmente o Quan Chi? Primeiro pela pele branca, né, ó, o detalhe do nariz, da boca, a boca preta também, ó. Lembra muito o Quan Chi. Essa aqui é uma cena da revelação dele no Combat Pack, né? E aqui, ó, tem a tatuagem também, a tatuagem no braço, assim. Não há dúvidas que é o Quan Chi. Até aqui, ó, ó, os espinhos da armadura, ó, os espinhos da armadura aqui do lado, saindo pra fora e tal. Então, assim, não há dúvidas que aqui é o Quan Chi disfarçado e ele está na história. Inclusive, presta bem atenção nessa fantasia aqui, ó. Umas cenas antes que o trailer, ele é cortado pra gente não entender o que acontece, né? A gente vê aqui, ó, o pessoal carregando o Quan Chi. Aqui a gente vê o Quan Chi desacordado, né, desacordado. E aqui a gente vê o Quan Chi sendo carregado pela galera, né? Então, assim, não há dúvida nenhuma que o Quan Chi está na história. Mas, pô, é só por causa disso que eu tô achando que é o Quan Chi? Não, não é só por causa disso. Vamos lá que agora eu vou mostrar pra você a revelation da parada. Bom, quero agradecer até ao Gustavo que me marcou nessa postagem aqui, ó. Onde a galera faz um compilado das falas do Quan Chi. Aqui aparece um pouco da risada dele no modo invasões, né? E a gente sabe que não é canônico e tudo mais, mas a dublagem tá lá. A dublagem em inglês, no caso, né? E a gente sabe também que vazou, né, infelizmente, o Mortal Kombat aos Laos. Aquele Mortal Kombat mobile, né? Mobile. Enfim, Mortal Kombat pra celular. E lá tem a voz do Quan Chi também. E tá tudo aparecendo aqui nesse vídeo aqui. E faz um comparativo exatamente com essa voz que aparece no trailer que a gente viu agora aí. O trailer dos Lin Kuei. Então, assim, eu vou deixar rolar aqui. E você presta bastante atenção. Ouve com bastante atenção. Se você puder colocar um fone, é até melhor. Então, vamos lá. Ó, vou tacar aqui em tela cheia e taca aí, ó. A risada, ó. Tá vendo? A risada é interessante. A risada é interessante porque quando fala da risada, lá, aparece a imagem do Quan Chi aqui, né? Então, a risada já é a risada do Quan Chi. Mas calma aí que isso aqui não prova nada. Vamos continuar. A risada é interessante. Então, cara, olha só. Mais uma vez. É, cara, pra mim, pra mim, Max Viana, não há mais dúvida. Eu até comentei na postagem aqui, ó. Aquela marotice, né? Aquela marotice, ó. Eu até comentei aqui na postagem, ó, do Gustavo. Falando, não, é o Reiko. Pra desbaratinar até o momento de eu gravar o vídeo, né? Falando, é, mas não teve como, cara. Não teve como. É, realmente, pra mim, aqui é o Quan Chi mesmo, tá? E eu quero saber o que é que você acha disso aí. Deixe o seu comentário se você se convenceu que é o Quan Chi que está na história e ele é o dono da voz misteriosa. Comenta aí que eu quero saber o que é que você acha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like pra não perder os próximos vídeos. Aqui na tela tá aparecendo uma playlist contando a história completa de Mortal Kombat. Isso você só vai encontrar aqui no canal, meu amigo. É, rapaz. Então, me segue nas redes sociais, porque agora eu vou ficando por aqui. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. É nóis.